A CIDADE NO BRASIL 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 . . . . . . Um soco bem ardente com o anapião. Ele é uma cagada bem aqui. Um barro. Um barro. Um barro. Um barro, um barro, um barro. Um barro, um barro, um barro. Esse barro é que é podre. Dá uma olhadinha só. Você não comeu toda a melancia, não, né, ô? Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu vou. Eu vou. Eu vou. É o que? Ô, vai tomar no cu. Vé? Vai ganhar uma melancia. Nossa, isso... Isso é trouxa. E não é tio? Não me conforma. Só que você pára com isso, né? Você é bici. Cota! É o que? É o que? Nossa senhora, que humorista! Cadê? É o fantástico, meu velho! Nossa senhora! Pode cortar! Pega as bombas! Pega as bombas! Pega as bombas! Peraí! Peraí! Peraí, pensa aí! Peraí, pensa aí! Você tem o direito de ficar calado! A rota está na Rádio de Cinco, e se vocês precisarem de invasiatura, se o ladrão fugiu pelos olhos. Eu vou falar uma coisa... Calma aí! Não mostra, Juliano! Eu vou falar assim, vai! Vai! Vai, Gê! Vai falar uma coisa! Tá ficando já? Vai! Para todos aqueles que vão dizer, o Brasil vai jogar hoje contra a China, nem sei! E antes! 8 horas! Tá logo! Sabe! Do que? 5! É zero! Agora são os garotantes que estão em Beam С Ты! 4! Wft! 8! Olha que coisa esquisita, olha, olha que cê Olha as caretas Bem bom Olha que provoca incêndio ali, ó! É do Brasil! Esse avan está aqui, ó! Antes do Totti, a antecipação. Está duro para o Totti. Tomas, vem a antecipação, Tomas. Depois que saiu mal com a manada, você tem aí, às vezes, na hora de soltar o Totti. A gente fica caído. A bandeira é que eu vou abrir no jogo. Cadê o nosso estádio? Olhe os dirigentes do Atlético Paulista Futebol Clube. Eles são os marquinteiros. Marili! Mano, meu amigo. Atlético Paulista! Foca! As calabas estão fazendo um pouco de peso, mano. Jovem, jovem, jovem. Não atropelha o meu nome. Vai lá, então. Valeu, Franice. Carga seu jogador ainda no meio do campo. Não tem um pincelzinho aí, não. Não tem um pincelzinho aí, não. Não vai atropelar o Guto, meu. Vai lá, vai lá, fala com ele. Nossa! Fala, japonês! E aí? Fala, japonês! Vem aqui, dá um alô aqui. E aí, japonês! Beleza! Tudo bem, japonês? Nossa, olha a cara dele! Madrugueia a noite inteira, juro, aqui na rua. Fala, japonês! Vem aqui, desculpa! Chegou. Cadê? 23. keineaggio. 23. 25. 25. 25. O que é que é o segundo jogo do Brasil? Brasil e China. O que é que é que é que é que é que é o segundo jogo? Acorda! Vamos acolher! Meu Brasil! 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 Revolta! Acosta o povo! Fui que cortou! Acabou! Pegue-me lá! Pegue-me lá, Juca! Pegue-me lá! Cheira agora! Cheira de latir! Tartaruga, né? 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 Tem um chinês entre os brasileiros. Filma ele. Ele é o intromitido. Ele, o feijão. Por que você tem que estar jogando? Vai direto! Vai direto! Viro, velho! Para, para, para. Corta, corta, corta! O que é isso aí? 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 O que é isso? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?